Fala aí galera, beleza? Mano, tamo começando mais um vídeo, mano E é o seguinte, rapaziada, segundo episódio aí de Vida do Crime Então não esquece, deixa o like aí embaixo Se você é inscrito no canal, ativa o sino das notificações E se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela moral do muro Não esqueçam que os Vidas de Jovem tão saindo quase todo dia E Vida do Crime vai sair pelo menos 2 na semana, beleza? Então não esquece de deixar o like, mano Se você não deixar o like, o YouTube não vai te notificar da série do Vida do Crime, beleza? O que vai estar me ajudando no vídeo hoje é o Arson, o Duke, o InGames, o Lucão, o Moneca, o RD e o TJ, beleza? Não esquece de passar no canal deles que tá na descrição Assim como os demais participantes da Gangue Mercenário, demorou? Então é isso aí, um forte abraço, valeu, falou e vamos lá pro vídeo Aí, doido, tu vai acelerar esse carro aí ou vai ficar parado aqui no meio da folga? Cala a boca, desgraçado, cala a boca, porra Vou calar a boca não, doido, cê tá me achando? Cala a boca, porra, cala a boca É, o caminho inteiro cê não falou nada, agora cê tá falando? Cala a boca, caralho Na moral, mano, na moral O que que é isso aqui, doido? Cala a boca, vai, desce do carro Anda Salve, salve, caralho É, namorão Graçado, salve, salve, patrão Quem trouxe aí pra cantar hoje pra nós aí, meu parceiro? Chocolatezinha aí pra tu comer, patrão, olha isso daí Isso aí que é o folgado? Vai comer na bala Folgado não, parceiro, tu me respeita Tu quer o baba, 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 pau Oh, ó, tu abaixa essa arma aí Tu abaixa essa arma aí Tu abaixa essa arma aí, mano Eu não tenho medo de tu não Eu também não tenho medo de morrer não Tô te avisando, hein rapaz, esse patrão o cara tá que tá tá vendo essa favela toda aqui meu parceiro tá vendo isso tudo aqui meu irmão isso aqui quem dominou fui eu meu parceiro, tá ligado isso aqui quem dominou fui eu e a primeira coisa que eu exijo quando alguém vem aqui na minha favela é respeito, respeito é uma mão de via dupla meu parceiro se tu não vem de um lado eu vou e arrebento do outro tá entendendo meu brother? entendi, deixa eu te falar um negocinho aqui eu nunca ouvi falar de você então você só vai conquistar meu respeito parceiro, quando eu ver que você faz alguma coisa ah, tem favela meu parceiro, todo mundo tem seu território nem por isso que você vai ser melhor que eu não, entendeu? então você mostra que você vai ser melhor que eu que é um negocinho aí, a gente começa a ter o respeito tá ligado? você já começou me desrespeitando no telefone e me desrespeitando com essa armona aí, eu vim sem arma no bagulho achando que ia ser gente boa e tu já vem, ó, com esse vagabundo aqui armado e tu vagabundo vagabundo calma aí, calma aí, calma aí calma aí, pimentão calma aí, pimentão nós precisamos dele pimentão, faz o seguinte chama lá chama lá o resto do bonde só pra esse cara ver que ele não tá se dando com pouco beleza? negócio é o seguinte, meu irmão quero dar o papo reto pra você entendeu? só que tô vendo que tá muito folgado tranquilo? faz o seguinte descansa aí numa vielinha aí no cantinho aí, beleza? vou arranjar um vou arranjar pra ti um quartinhozinho aí, ó tu dorme aí e amanhã de manhã eu te dou papo reto tranquilo? eu não vou dormir aqui não, mano cê tá maluco? ó meu parceiro é só uma noite amanhã de manhã eu passo papo entendeu, meu parceiro? demorou, demorou, demorou vai logo conhecendo a galera aí, ó meu parceiro esse aqui, ó que te trouxe foi o pimentão sou eu mesmo pimenta no rabo é pimenta o diazul é meu administrador aqui, ó que toma conta de tudo o playboy e o magricelo ali, ó que quase tu não tá vendo é o x-tudo, beleza? é aí, ó magricelo parece um botijão de gás, pô eu perdi 11 gramas para com isso só te falar uma parada, meu parceiro todos aqui, ó são capazes de dar vida por mim tá escutando? tô, tô escutando da mesma forma que eu te passo respeito passa respeito pra eles também entendeu? tranquilo? entendi, tranquilo, irmão tranquilo eu vou meter o pé que eu vou dormir ali, então demorou? beleza, oi pimentão consegue pra ele um consegue pra ele aí um, sei lá um cantinho pra ele dormir aí, beleza? sério isso, patrão aí, chefe aí, chefe fala aí, cabeça de abóbora esse doidão que chegou é folgado, hein aí, esse cara igual a mim, mano opa, opa esse aqui é o abóbora esse aqui é o abóbora, entendeu? esse cara tá igual a mim, mano tô igual, ok, doidão? tá igual a mim, pô? dá licença aí, chefe dá licença aí, chefe dá licença aí, chefe dá licença aí, chefe não, chefe você pode me castigar depois mas, meu irmão se tem um trem que eu não tolero, tá ligado? é desrespeito ao chefe você chegou na favela agora como é que é, doidão? como é que é? abóbora, abóbora já quer brigar agora? já, caralho tá doidão, tá doidão? tá doidão, meu irmão você tá doidão ai, ai, ai não bate no playboy não, pô não bate sem respeito ao chefe, pô sem respeito ao chefe ele é hierarquia aqui na favela, seu cuzão vacilão hierarquia na moral, mano, na moral mesmo meteu o pé disso aqui, mano meteu o pé meteu o ferro meteu o pé meteu o pé ó, sai de perto, mano ó o que, caralho, ó o que sai de perto tá achando que tu é que? eu que pergunto só porque você tá com só porque tu tá com essa arma não tu tá querendo morrer, né? tu tá querendo morrer, né? tu abaixa essa arma não, fica de boa fica de boa, doidão fica de boa, ele ô, 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 ô pimentão, pimentão se liga, se liga se liga na cara dele sai de perto de mim, cara sai de perto de mim sai de perto de mim cê tá maluco cê tá maluco sai de perto o que, viado aí, meu irmão quando eu pegar uma arma tu vai ver que o bagulho vai ficar doido, mano a questão é essa sai de perto de mim eita, ferro olha aí, ó olha aí, ó babapau, babapau olha aí, ó sai de perto de mim baba negra, né? foi mal, foi mal baba negra ai, ai, ai ô, na moral eu vim pra cá pra esse cara ficar me batendo aqui ô, barba barba negra tá seguro tá seguro, meu parceiro negócio é o seguinte na moral mesmo conseguiu descansar bem aí, meu brother? bem, bem, bem não, né, mano com esse cheiro de de mofo que tem aqui nessas casas queima de boa, mano meu brother tem um cara um tanto quanto falgado né, meu parceiro mas aí, ó tá por dentro aí da parceria, meu brother? aí, mano eu pensei, entendeu? aí é o seguinte, mano tu falou aí que tu é um rei do não sei o que segura aí, segura aí segura aí aí, playboy tá subindo de novo com a motoca aqui e aí, cheiro os caras que aprenderam a te respeitar, cheiro tá na atividade aquele aqui olha aí esse aqui é o abóbora de ontem aí, rapaz tá lembrado de mim, né? ah, foi esse maluco aí que me bateu, né? meu irmão só lembro dele me ter na porrada aqui, né? o seu comédia tirando aqui, é, meu irmão posso estragar o foguetão no seu cara, hein? contem aí negócio é o seguinte quero saber aí se tu vai estar de acordo aí com o bem ou não tá ligado? ah, então, mano pensei aí no bagulho tu falou que é o rei da quebrada toda que tu é o rei do cacete a quatro aí não, rei do cacete não, meu parceiro aqui na cidade, ó aqui nessa cidade quem manda nas favelas quem é o rei das favelas das quebradas sou eu, meu parceiro meus inimigos tentam bate de frente mas tudo cai tá ligado? e ó negócio é o seguinte fecha essa parceria aí meu brother os teus inimigos vão ser meus inimigos também e isso é bom pra ti é o que os caras vão botar respeito na tua cara e aí vai querer cair pra dentro do bem ou não? vai, né, mano vai, cala a boca aí, doido não tem ninguém falando com você não vambora, mano vambora nessa caminhada então vambora beleza, só vambora então, meu parceiro mas é o seguinte se eu ver esses malucos aí metendo arma na minha cara de novo o bagulho vai ficar doido, mano ô meu irmão ô meu irmão é aquela coisa respeito é uma mão de via dupla entendeu dá respeito que eles te darão entendeu demorou, demorou aí é o seguinte eu posso voltar pra minha quebrada já, mano pode, pode ir mas tu não vai sozinho não, entendeu tu vai acompanhado ô, peraí segundinho, segundinho que o meu telefone tá tocando aqui alô qual é, Zeca? qual é, mano quem é? é o negão, Zeca aí, na moral, mano o que que foi, Vess? Zeca manda um papo onde cê tá doido eu passei lá de seu barraco tava vazio ué, caralho vim trocar ideia com o malucão aqui, entendeu aí, Zeca eu segui, Vess deixa eu dar um papo invadiram a minha quebrada de novo, mano tá aí tu não deu conta, não? só que dessa vez eles levaram ela, mano aí, na moral cê tá me tirando, né, Vess? cê tá me tirando, né, mano? cê tá de troca com a minha cara, né, mano? eu tô dando papo reto, mano aí, na moral, Vess eu te falei, mano eu te falei eu te mandei o papo pra tu pegar os caras lá e tu ficou de migué pro meu lado, mano eu não consegui bater de frente, pô não, demorou então, é o seguinte depois eu vou aí te dar uma moral agora eu preciso resolver meus bagulhos, mano eu te avisei, mano eu te avisei não foi não foi papo não foi papo errado, não, mano eu vou resolver aqui o bagulho das armas que nós perdeu lá dois anos atrás e aí eu te te mando papo aí demorou que nós recupera essa porra aí pode crer, não pode crer pode crer, mas se liga tu sabe quem foi, mano mais ou menos tem ideia? velho como é que é? eu acho que é que foi os caras do parque, mano eu acho que é isso tá merda, viado beleza, beleza eu vou desligar aqui, mano eu vou resolver esse bagulho aqui demorou demorou, falou, falou caralho, mano os caras do parque, viado puta merda aí, aí, ô barba, barba negra fala tu aí, meu parceiro seguinte, mano vou precisar de um favor teu antes de voltar pra minha quebrada calma aí, calma aí tranquilidade cala a boca aí vocês dois aí fala aí, fala aí, meu irmão é o seguinte, mano parceiro meu perdeu a quebrada dele aí tá ligado? eu vou precisar de uma moral aí, mano é há dois anos atrás roubei um carregamento de arma dos malucos lá de uma quebrada lá da sul tá ligado? da costa costa oeste costa o sul sei lá da onde que muita fé peraí, só um minutinho só um minutinho só um minutinho segura aí aí, ô abóbora faz favor pra mim segue lá pra mim aquele rifle dourado pra passar aqui pro nosso novo integrante o dourado, chefe nem eu peguei o dourado meu irmão só escuta, beleza traz lá vem num pé vai no outro continua aí continua aí e aí se liga os caras pegaram meu armamento lá, mano e não me deram a minha parte não vou precisar dar uma moral tua aí pra nós ir lá mano sozinho não tem como tá ligado? que parada é essa de dourado, patrão relaxa aí relaxa aí relaxa aí relaxa aí que parada é essa de dourado, patrão que parada é essa de dourado, patrão meu Deus do céu aí Zeca faz favor pra mim então vai guiando nós aí que a gente vai em doce com boi beleza? demorou vai quebrar geral nessa favela aí que essa favela aí é tua se demorou vambora então vambora calma aí espera só a abóbora trazer armamento aí eu nunca peguei o dourado eu nunca peguei o dourado agora que eu tô pegando é a primeira vez primeira vez pega aí pega aí vai pega porra pega calma calma você vai entrar aí no chão volta aí com o bagulho me dá aí me dá aí pera aí vou pegar vou pegar peguei 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 carai maluco eu não vou lá não hein chefe tô bolado foi mal chefe é que eu tô bolado mas faz o seguinte tem razão mesmo a gente não pode sair geral aqui e deixar aqui sem tomar conta de ninguém fica aí fica aqui dando um zero aqui entendeu fica de olho aqui se acontecer alguma besteira é só me passar o contato beleza abóbora demorou chefe demorou tem que entrar no carro comigo aqui não confia nesse comédia aí não hein chefe aí eu vou aonde eu vou aonde tem que ir correndo atrás do chefe amarra ele no carro chefe deixa ele correndo o chá de moleque o oeste vai no comboio de trás aí beleza merda aí foi embora o chefe tá saindo tá aqui pro alto pra avisar os moradores avisei que nós tá saindo avisa aí avisa aí é o seguinte é lá na costa oeste lá na costa oeste perfeito na outra pista aí ó vira aí vira aí anota uma grade aí é tu é cego rapaz pô tu entrou no supermercado é porque o x-tudo tava ali atrás foi um besteira mas vamos voltar aqui ó vamos pegar o aí ó entra aí aí só tem que tomar cuidado mano tá ligado tu acha bom a gente descer a pé aqui rapaz acho melhor acho melhor viado deixa o carro aqui tocado aqui peraí vou deixar aqui ó os caras tão vendo ali atrás beleza esconde daí aí é o seguinte deixa eu matar esse cara me salta porra deixa eu matar esse cara calma aí calma aí calma aí calma aí é o seguinte nós começou com o pé direito nós começou com o pé direito fala comigo não rapaz aí na moral calma aí calma aí calma aí fala comigo de boa de boa então é o seguinte ó barba negra espero que esse cocôzão esteja escutado é o seguinte é o seguinte barba negra os caras tão ali pesado tá ligado barba não é barba não barba os caras tão pesado beleza então é que eu tô ligado como é que é o armamento lá mano se ele ficou com o armamento mesmo os caras tão pesados só bora aqui cheguei cheguei ô Zeca eu tava falando que os caras tão pesados meu brother mas olha o que tá na tua mão aí meu parceiro não tô ligado é isso ah isso aí é a famosa a cardior tá ligado a cardior tem uns números aí se liga presta atenção todo mundo da quebrada deles aqui apoia eles e tem uma arma tá ligado todos eles aqui é do movimento aham o negócio é que tem que tomar cuidado que até civil aqui é bandido tranquilo vamos fazer o seguinte então vamos passar geral vamos passar civil e todo mundo aqui nessa quebrada perfeito demorou 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 peraí tá vindo um cara ali ó mete logo tranquilo x todo vai 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 x todo vem 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 passa geral passa geral passa geral essa merda aí vai 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 aí os caras avisaram os caras avisaram os caras avisaram os caras avisaram pô mete todo mundo mete todo mundo passa todo mundo mete no todo mundo vai pô caralho meu irmão mete naquela vadia ali vai 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 dá tiro mete 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 tem uns caras aqui 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 os caras tão aqui os caras tão aqui puta merda puta merda cadê vocês viado cadê vocês nossa mano tem muita gente ali muita gente ai recarrega bora x tudo joga a merda esse bader vai 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 pô tá de tiração ai mano os caras tão atirando muito os caras tão pesados ai distubi aqui ah ó o Big G ó o Big G eu tô ouvindo a voz do Big G puta merda puta merda é muita bomba é muita bomba ai caraca faço um churraspão aqui no meu braço mete bala mete bala mete bala porra 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 calma ai barba negra não vai sozinho não mano não vai sozinho não vai morrer comédia vai morrer carai mano carai carai carrega vai morrer olha lá olha lá deitei um deitei um deitei um deitei um carrega cadê cadê os brothers esse é o gordo esse é o gordo nossa mano tá passando muito tiro o chefe lá em cima lá em cima lá em cima na garagem lá espera que eu em cima na garagem ai eu acho que tá acabando mano acho que tá acabando só tô ouvindo o Big G aqui um aqui um matei 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 ai vamos procurar o Big G acho que já acabou acho que já acabou cadê cadê aqui um aqui um morreu morreu cadê o Big G cadê o Big G é um gordão é um gordão negão cadê ele cadê ele vocês tão vendo ai cadê ele mano cadê ele ô barba negra tá me escutando ai no bluetooth mano calma ai carai mano acho que eu sobe cadê o gordo cadê o gordo cadê ele cadê ele ô barba negra ô ô ô aqui ô troço tá fugindo tá aqui atrás tá aqui atrás tá aqui atrás vai 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 não deixa não não deixa não cadê 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 barba negra aqui ele aqui ó mão na cabeça porra mão na cabeça cara peraí nada peraí nada mano Big G ô larga essa arma aí doidão tá ficando doido rapaz vambora vambora larga essa merda aí doidão Big G é o seguinte sai do mato sai do mato cocô vai ô ô ô deixa eu não porra Big G para porra cadê as armas mano que nós pegou dois anos atrás como é que é como é que é porra aí na moral na moral cadê a grana cadê a grana e as armas bora eu quero saber das armas mano a grana a grana a grana me importa mano o que doido mano o papo para de caô pra cima de mim não vai colar essa não mano cadê as armas já foram pra onde como é que foi mano é minha parte eu quero saber eu quero saber da minha parte caralho como é que é doido como é que é doido mano tô ouvindo rádio tô ouvindo rádio joga o rádio fora vai 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 aí é o seguinte Big G é o seguinte mano essa grana aí essa grana aí aí na moral é o seguinte Big G cadê a minha parte do bagulho mano é a última vez que eu falo já era já era então já era pra tu então já era pra tu caralho é o seguinte mano perdi minha parte do bagulho mas é agradeço aí a moral que vocês me deram tá ligado e estão fugindo vambora 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 vou meter o pé eu tô ouvindo barulho de sirene tô ouvindo barulho de sirene aí tô ouvindo tô ouvindo polícia tô ouvindo polícia caralho vambora vambora puta merda vai vamos instalar o carro doidão ó lá helicóptero 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 caralho merda viado merda mete o pé mete o pé mete o pé cadê os carros cadê os carros mano aqui 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 nossa 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 aqui na frente aqui ó atira atira nossa mano nossa vai 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 vamos buscar vamos buscar nosso helicóptero aqui em cima aqui ó vamos embora vamos embora vamos embora barba negra vamos embora vamos embora vai caralho eu vou pegar essa arma que tem aqui no banco vai 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 caraca doido caraca mano muito tiro vai 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 mete o pé mete o pé mete o pé gente vai pra tua favela vamos pra favela lógico lá na favela você não entra vamos embora doido caralho doido vamos embora mano mete o pé mete o pé você é louca doido vai 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 ir